Eu disse que essa história tinha um final triste Que na sessão da tarde eu nem era o príncipe Eu fui só o jegue que você galopou Não venha fazer amor se estilo faroeste Cê tá mais pra vilã barata do agreste Não sei mais como posso ser usado assim Sou calguel infeliz, sou traíra de mim Não mereço mais o seu amor Lacei outro peão, tinha tudo na mão Mas eu não posso deixá-lo ir Cavalgo em mim, eu acho que eu mereço ser tratado assim Envio de cabelo no meu paletó Sem você eu sou só Um louco apaixonado que te quer assim Todo corno merece o chifre que tem Sem você não sou ninguém Se lembra de quando eu peguei fiado lá na venda Foi tudo para te agradar e entenda Tudo que eu fiz somente foi por amor Agora que a pinga amarga desce enquanto você chora O peso de te amar aqui devora A raiva está cravada mas eu amo você Sou calguel infeliz, sou traíra de mim Não mereço mais o seu amor Lacei outro peão, tinha tudo na mão Mas eu não posso deixá-lo ir Cavalgo em mim, cavalo em mim Eu acho que eu mereço ser tratado assim Envio de cabelo no meu paletó Sem você eu sou só Um louco apaixonado que te quer assim Todo corno merece o chifre que tem Sem você não sou ninguém Eu sei quando a noite cai Lembro de você Estrelas refletem seu portão Que portão azul Como o céu azul Como seu olhar Cavalo em mim, cavalo em mim Eu acho que eu mereço ser tratado assim Envio de cabelo no meu paletó Sem você eu sou só Um louco apaixonado que te quer assim Todo corno merece o chifre que tem Sem você não sou ninguém Eu acho que eu mereço ser tratado assim Envio de cabelo no meu paletó Sem você eu sou só Um louco apaixonado que te quer assim Todo corno merece o chifre que tem Sem você não sou ninguém Eu disse que nessa história eu só tinha tristeza Que nessa sessão da tarde eu não sou princesa Eu fui só a égua que você ganhou смотрите você USA E aí 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 Tchau, tchau.